Ao mesmo tempo, as pessoas desavisadas correram para recolher os peixes que se acumularam na costa durante a repentina maré baixa. Logo em seguida, a primeira onda do tsunami alcançou a costa, atingindo uma marca letal de 15 metros. Mas, alguns instantes disso acontecer, o elefante já tinha encontrado o lugar mais alto possível nas proximidades e ajudou a menina a subir lá. Amber recorda que o lugar era como se tivesse uma parede de concreto. Só graças a este abrigo é que a pequena Amber sobreviveu ao primeiro golpe do tsunami, que levou muitas vidas. Depois dessa história tocante ter se espalhado pela mídia mundial, ela foi até usada como base para uma produção teatral londrina chamada Running Wild. E há três anos, jornalistas tailandeses encontraram o corajoso elefante Ning Nong, que ainda está vivo e, como dizem seus novos mestres, ama muitas pessoas.